O que é o Boteiro Absurdo? 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 a gente que se vê em casa, a gente que se vê em casa, e a gente que se vê em casa e a gente que se vê em casa. Então, o que vocês vão se ver, vocês nunca vão se ver. Obrigado, e eu te repetir, o terra, o Nabisso, Oyo, eles são mesurados de 23 metros e de 10 metros, 13 mil tonelhanes do sul sul do Pangunawana. Obrigado, e até a próxima. Obrigado.